Só de imaginar que eu deixei todo o meu amor em ti Me dói só de pensar E só de lembrar que eu me trifei de provar amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o tema Você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o tema Você é alguém que merece ter na vida